Olá praticandos, sou o professor Márcio Sá, estou aqui para mais uma aula de logaritmo para vocês. Vamos então para as questões. Bem queridos, estamos aqui com mais uma questão da UERJ, uma questão bem bacana também, envolve conceitos de logaritmo e ela fala o seguinte, o número em centenas de indivíduos de um determinado grupo de animais, X dias após a liberação de um predador no seu ambiente, é expresso por essa função. Essa função, na verdade, é um modelo, a modelagem, que te dá o número de centenas de indivíduos. Essa informação, centenas de indivíduos, é muito importante para que você possa resolver o exercício e se marcar corretamente. Após cinco dias de liberação de um predador, o número de indivíduos desse grupo presente no ambiente será igual a quanto? Bem, sugiro com que você veja com calma, tente resolver, tá legal? Congele o vídeo, se você puder, tente resolvê-la, porque ela somente utiliza conceitos básicos de logaritmo. Ok? Vamos lá, vamos embora para a resolução então. Bem, vamos para a resolução então, né? A propriedade que a gente vai utilizar é essa propriedade do logaritmo, o logaritmo de uma potência de A elevado a M, na base A elevado a N vai ser, na verdade, a divisão de ambos os expoentes. Ela é muito útil. E essa questão, essa modelagem que o exercício nos pede, ele está pedindo, na verdade, que você determine em centenas de indivíduos, aqui na verdade, é o f de 5. Então a ideia é calcular o f de 5, seria trocar a posição do x pelo número 5. Então, esse valor seria equivalente ao logaritmo, bem, vou escrever aqui, de 5 elevado à quarta potência, na base 5 vezes raiz cúbica de 5. Bem, agora é como resolver uma questão dessa, né? É desenvolver a propriedade. Então, fazendo isso aqui, teremos o logaritmo de 5 à quarta. Eu sugiro com que você pegue esta base e faça separadamente até transformar na potência de 5. Então aqui, separadamente, 5 vezes raiz cúbica de 5. Isso aqui equivale, na verdade, a raiz cúbica de 5 à terceira, vezes 5, de acordo com propriedade de potência. Na verdade, isso aqui seria a raiz cúbica de 5 à quarta. Ou, se você quiser, também de acordo com propriedade de potência, 5 elevado a 4 terços. Então, isso aqui, na verdade, seria a representação, na forma de potência, que eu posso obter de acordo com a base. Então, substituindo, você vai ter 5 elevado a 4 terços. Bem, se você olhar, fica mais fácil agora fazer a comparação com a propriedade. Porque eu tenho o logaritmo, ambos na base 5, tanto o logaritmando quanto a base, e eu tenho o seu expoente. De acordo com a propriedade, isso seria 4 dividido por 4 terços. Que desenvolvendo, na verdade, dividindo as frações, você vai ter o próprio 3, na verdade. Bem, o lance agora seria você marcar as opções. Você chegar, marcar as opções, como você pode verificar? A letra A, essa não é o gabarito, porque o enunciado, ele pede centenas de indivíduos. Então, resposta é a letra C, pois teríamos 3 centenas, 300 é a solução. Ok? Vamos para a próxima questão agora. Vamos lá, cadê Tais? Mais uma, então. Ok? Vamos lá. Música Música